Se liga ao DJ, vou te fazer um convite É o bonde do TT para uma festa de elite A festa é muito louca, é também muito elegante Tem vários aliados e também várias amantes Festa da Paula é Paula D, Paula Fora Festa da Paula é Paula D, Paula Fora Festa da Paula é Paula D, Paula Fora Se você não a conhece, eu vou te apresentar A Paula é uma menina gostosa e sensual Marquinha do biquíni, eu fico passando mal Então se liga na parada Paula, eu te avisei Tu ficou me dando mole agora, vem fazer TT Depois que eu ensinei, Paula não quer mais parar Paula dentro, Paula Fora, tá ligado é nóis que tá Fábio! Fibendo! Tchau, tchau Festa da Paula é Paula dentro, Paula fora vai Se você não a conhece, eu vou te apresentar A Paula é mão firmeza, tá ligada é nós que tá A Paula é uma menina, gostosa e sensual Marquinha do biquíni, eu fico passando mal Então se liga na parada, Paula Eu te avisei, tu ficou me dando mole agora Vem fazer JT, vem, vem E aí Eu te avisei, tu ficou me dando mole agora A família Eletrofunk Brasil agradece Estamos juntos e mixado O primeiro portal de Eletrofunk no Brasil www.eletrofunkbrasil.com.br